Pelo estado do Maranhão, Agatha Mariana dos Santos, Pesca. Primeiramente, bom dia a todos. Eu cumprimento a todos os senadores e senadoras desta Casa Legislativa, em nome do senador Paulo Paim, à mesa diretora, em nome da jovem senadora Vitória Andrade, e a todos os meus colegas, senhores jovens e jovens, senadoras e senadoras. Aos integrantes da comissão organizadora que fizeram acontecer o projeto Jovem Senador, meu cordial, bom dia. É com muita emoção e honra que eu faço uso da palavra para dizer o quão satisfeito e realizado eu sinto em estar aqui, e nos poucos minutos que me são dados, representar os estudantes da minha escola, da minha cidade, do meu estado e do nosso país. Senhoras e senhores e senhores aqui presentes, tocai no tema tão sensível como o da saúde mental nas escolas públicas. Exigiu de nós não só habilidade de escrita, mas também sensibilidade para perceber o quanto temos negligenciado as pessoas que clamam pela assistência no nosso dia a dia. Eu me sinto privilegiada por estar aqui e ser a voz do que não alcançaram ouvidos do poder. Me sinto honrada por ser a voz dos jovens brasileiros, ser a voz dos jovens nandestinos, a voz dos jovens maranhenses, em especial a voz dos jovens guilhermenses. Creio que nessa casa, o atual governo se empenhará para garantir um futuro melhor a todos nós. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. A Deus em primeiro lugar. A minha família, aos meus pais, professores que me incentivaram desde cedo, aos meus amigos da minha cidade, em especial a todos os jovens senadores aqui presentes, com quem vivi os méritos dessa conquista. E passei momentos inesquecíveis ao longo desta semana, que todos podem ter certeza que guardarei comigo pelo resto da minha vida no coração. A partir de agora, apesar de sermos pessoas muito diferentes, tenho a dizer que teremos uma história em comum para contar no futuro. Nesse momento, com esperança de novos sucessos, entraremos em etapas de nossas vidas. E por caminhos diferentes, a partir de hoje, seguiremos a nossa caminhada que apenas começou. Sou imensamente grata a cada envolvida em nossa recepção e estar aqui. Sou imensamente grata a cada mestre educador que passou em minha vida, desde o fundamental até o ensino médio. A cada colega que me incentivou. A cada palavra de apoio que me foi dita. Eu quero dizer que acredito que o futuro do Brasil está em boas mãos com a gente. E eu sou muito disto e grata por, de uma pequena forma, eu sinto contribuindo pela nossa. Eu espero... Eu espero que a gente possa se encontrar um dia. Que o sonho de cada um de vocês se realiza. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.